O valor de uma imprensa livre diminui quando qualquer um pode posar de jornalista objetivo e sério e disseminar, espalhar narrativas, histórias, extraídas do nada para fazer os outros acreditarem em sandices, nas tolices que fala. Quem vive o seu cotidiano, aquela pessoa normal no seu cotidiano, não tem meios confiáveis, sérios, para saber se a fonte é legítima ou mais um fake news. Se o impostor que lhe manda aquela notícia age por conta própria ou por meio de um robô. E assim a vida democrática se esvai. E assim o processo democrático também se esfacela a partir da depreciação e da desvalorização da imprensa livre, da imprensa séria, como se ela fosse produzida também por robôs e pela instrumentação básica de dizer sandices e mentiras.